Se você pudesse escolher um jogador do elenco atual para o seu time de 2013? Bom, vamos lá. Essa eu peguei o Jaime no contra pé, tá vendo? Não, não, não. É muitas opções, rapaz. Não, o Flamengo tem muitas opções, aí só o problema é esse. Aí você complica a parada, entendeu? Não complica não, mas como o Hernando já fazia gol, o Paulinho tava bem, tinha que ser ali no meio, cara. Arrasca? Arrasca é um cara que, pelo amor de Deus, né? É o Arrascaeta. Arrascaeta, se é um jogador que eu tenho um carinho, sou fã, é o Everton Ribeiro. Também, né? Também. Você que é um patrimônio da nação rubro-negra, viu muita coisa de Flamengo, depois do Zico. O Zico é outra prateleira, né? O Arrascaeta foi o cara mais técnico. Tem sido um jogador fantástico. Difícil encontrar outro que tenha essa característica, né? Essa facilidade. Tem dado tempo ao clube também. É. Eu acho difícil, né? Assim, tem jogadores, né? O Pet, né? Também, que, pô... Mas o Arrascaeta tem contribuído, assim, no sentido de, né? Há mais tempo. Ele tem uma característica de dominar e girar, que eu acho fantástico. Tira os caras da jogada. E é muito inteligente. E mete a bola onde quer, né? Com a esquerda ou com a direita. O passe dele, né? Quando ele entra pelos lados, assim, que ele... Pô, brincadeira, né, cara? Teve um gol que o Pedro fez de peito, não sei se você lembra. Foi. Pô, a metida que ele deu. Bragantino, né? Foi contra o Bragantino. Meteu a bola... Parece que é fácil, né? Parece que é fácil de meter a bola assim. Pô, quem é isso, cara? Isso é bonito, né? O futebol técnico. É o que eu falo. Ele joga parecendo que... Quando eu falei de Geraldo, ele joga parecendo que o futebol é a coisa mais fácil. É a mesma fácil. Porque ele faz de uma maneira tão... Mais parecia fácil, né? Sem contrair nada leve, né? É, aproveitando que você citou o Geraldo, né? Você podia falar aí, que a gente estava até comentando aqui antes de começar, que eu sempre escutei isso e li também, né? Tem muitos livros sobre os times dos anos 80, que falavam, ó, o Geraldo, todo mundo dava que seria um jogador que talvez jogasse mais do que o Zico. E a gente acabou não tendo essa oportunidade de ver o Geraldo, né? Vamos dizer, se fazendo, consolidando na carreira, sua vida também, né? E eu queria, você que teve essa oportunidade de conviver com ele, falar um pouquinho do Geraldo, se de fato você é verdade, se não é, se é lenda. O Geraldo foi o jogador mais técnico que eu vi na minha vida. Assim, igual o Arrascaeta, jogar bola, tu olhava o Geraldo dominar, passar. Fazia parecer fácil. É, a coisa que tu olhava assim, o gesto dele, não fazia força para fazer as coisas. E tinha uma amizade com a bola, que a bola não saia do lado dele. Ele dominava a bola, a bola parava, assim. Foram os jogadores mais, foram os mais, não, foi o mais técnico que eu conheci. Ou o mais técnico de todos, que você já viu, o Geraldo. Para dominar, com a perna esquerda, com a perna direita. Não tinha uma característica, gostava de dar passe para os outros fazerem gol, não ligava, não ligava no sentido de ser fominha. Não tinha vai-me, não, desse negócio não. Então, era um cara que deixava os caras... É um jogador de meio campo, o Zico é um jogador meio atacante, faz gol. O Zico, a cabeça dele é para fazer gol e dar passe para gol. É assim, o Geraldo é o cara que, meio campo, que organizava e deixava os caras para fazerem gol. Então, agora, se ele tivesse vivido, o que eu via, era a seleção brasileira. Zico, Zico e ele no Flamengo. Nossa Senhora. Aquele time de... Como é que ia montar esse time? Já tinha o Adil, o Zico... É, então, dizem, né, o Jair pode, talvez, falar melhor aqui, o Lico só veio para o Flamengo, né, meio que para esse... Não para o lugar do Geraldo, mas porque o time titular acabou abrindo ali uma vaga que, teoricamente... Eu acho que seria um... Aquele time era muito inteligente para jogar, né, assim, né, para se movimentar. Eles não jogavam com, assim, você é a ponta, você é por dentro. Eles ocupavam espaços, assim, mas não deixavam de estar organizados, né, inteligentes dos caras, assim. E o Geraldo jogaria naquele time, eu acho que o Lico seria o jogador que não participaria, botasse o Adil pelo lado, sei lá. O Adil jogava pelo lado. É, às vezes ele cairia por dentro. Então, com o Geraldo, meu amigo, pô, o Geraldo é, pô, o Geraldo nesse time só perde... Não sei se perde nem para o Zico, cara, pelo que eu vi o Geraldo fazer, são funções diferentes, mas a qualidade do Geraldo era fantástica. Que interessante. É, e você contou uma história, né, que teve um... O Brandão era técnico da seleção? Ah, foi. O Brandão teve um coletivo na Gávea, aí, a gente estava lá, né, treinando, e o Geraldo estava lá. E, no caso, ele treinou, o Brandão treinando na seleção brasileira na Gávea. Seleção brasileira, na Gávea. E o Geraldo se isolou, teve um que foi vetado na hora do treino, tá, para não treinar, aquele negócio de, né, sentindo alguma coisa, então, tira, tira, tira. Aí, como botaram o Geraldo para treinar, e o Geraldo acabou com o treino, né, acabou sim com o treino mesmo, porque estava comentando com você, naquela época, jogador de júnior, juvenil, não aparecia na televisão, né, não tinha campeonatos que seriam transmitidos, e não tinha essa facilidade de empresário, né, de... De olhadas da base, de atrecer, essas coisas, esse vai. E o Brandão ficou doido com o que ele viu, né, e no ano seguinte, no torneio, na inauguração do Serra Dourada lá em Goiás, aí saiu Palmeiras, Flamengo, seleção da Argentina, de Novos, seleção de Goiás. E, afinal, foi Flamengo e Palmeiras, mas o Palmeiras era aquela academia, né, academia, mas já no fim de, tinha mais idade, né, fim de carreira, mas com mais idade, mas era academia, time massa. E Geraldo acabou com o jogo naquele dia, aí o Brandão, ali, ele começou a convocar Geraldo, Geraldo, Geraldo realmente era, ele fez o gol no título lá na Serra Dourada. Foi um amigo que, que todos nós que conhecemos e convivemos com ele, quando a gente lembra, a gente se emociona muito, porque era um, além de tudo, era um cara muito, muito simples, sabe, assim, muito... Se você pedia as calças pro Geraldo, assim, sabe, assim, tipo assim, vou me dar tua calça, ele não perguntava, dava, sabe, aquele cara, assim, tinha um coração enorme. Então era um amigo, assim, querido por todo mundo, a gente que conviveu com ele. A gente tem, eu tenho esse carinho, essa saudade dele, eterna. Pra te falar, quando ele morreu, teve um jogo de seleção brasileira, de 70 contra a gente no Maracanã, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, como no esporte, participar daqueles, jogar contra a seleção, né, de 70, Pelé, Rivelino, aqueles caras todos. E ao mesmo tempo estar homenageando um amigo que tinha falecido. É, e foi um jogo que foi pra arrecadar, né, fundos. Foi pra dar pra fazer, né. E foi a primeira vez, também, se eu não me engano, que o Flamengo utilizou um calção preto. É, foi, foi, foi até o final do ano. Tá isso aí, eu sabia. É, foi a primeira vez que eu, foi, foi, foi a primeira vez que eu, eu, torcedor, né, desde que eu nasci, fui ficar no Flamengo, nunca tinha visto o Flamengo de... E fica aí, e aquilo, aquilo emocionou também, porque é diferente, né, e é um luto, né. É, ele só foi incorporado a ser uniforme mesmo do Flamengo mais, mais pra frente. É, o que eu, aquele, aquele, aquele dia foi um dia, foi, Maracanã cheio, né, porque, pô, Pelé, Pelé é verde dos Estados Unidos. É. Foi, foi um dia emocionante, que eu, assim, que eu guardo com, com muita emoção e muita tristeza, acredito, de modo geral. É, um cara que acaba, fica, tipo quando, eu lembro que meu pai é Vasco, né, então quando o Dênin, né, jogava bola pra caramba, e aí fica aquele sentimento, que o Geraldo eu fui ter noção depois, né, é, e daquela, pô, o que que esse cara poderia ter medido com o futebol, né. A gente nunca sabe, até onde ele é, mas com certeza, seleção brasileira, ele estaria nesse time de, de, de 81, com certeza. O que ele jogava era absurdo. E tinha o apelido de Geraldo, o assoviador, o assoviador. Os caras, os caras também, pô, diziam que ele ficava assoviando os jogos, eu disse, não é isso, pô, isso também é exagerado. Como é que é, porque que era o assoviador? Porque ele ficava assoviando os jogos. Durante o jogo? Durante o jogo, shhh. Pede ao shhh. É, tá ele jogando, geral. Agora, agora, o que me impressionava, ele tinha, tinha uma mania. Por exemplo, você tava, aqui, aqui não, tamo numa conversa aqui, nós, nós três. Aí ele tava, ele vinha, aí daqui a pouco ele disse, ele visse alguma coisa redonda, assim. Um bolinho de papel. Juntava um papel, aí a gente dava um chapéu. Cara. Sabe, ih, ria. Sabe, dos anos, tava nem olhando pra ele. Cara chato, cara chato. Aí você tava passando a caneta. O problema é que ele petecava qualquer coisa, sabonete. Pô, tomando banho dava raiva, cara. E ele fazia papel. Ficava petecando, assim, e não caía, aqueles sabonetes, assim, já o dia. Aham. Pô, até, ó. É, e é um negócio complicado, porque tem ponta, né? É. E ele petecava aquela porcaria, qualquer coisa que tinha, uma habilidade, pô. Cara. Era aí, e tinha essa mania. Pô, tá no aeroporto pra embarcar, aí tá tomando café, aí ele vinha, daqui a pouco, porque ele ia, ih, dava uma caneta com alguma coisa. Figuraça, figuraça. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.